No primeiro encontro regional de turismo de Piuí, estive lá e conversei com o secretário de turismo e cultura, Tiago Santos, que falou do lançamento das 14 rotas pelos 20 municípios presentes que compõem o Circuito Nascentes das Gerais e Canastra. Piuí merece ser uma cidade polo turística, receber aqui 20 municípios, os nossos municípios do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, que representa aqui de um lado o Mar de Minas, do outro lado a Serra da Canastra. Então a nossa região, quão rica é a nossa região e quão preparada a nossa região está para receber todos os turistas que por aqui passarem. Então essas rotas estão sendo lançadas hoje, 14 rotas turísticas que compreendem os 20 municípios do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra. E é uma grande diversidade. Nós temos turismo rural, nós temos turismo religioso, nós temos ecoturismo, nós temos rotas exclusivas de 4x4, temos rotas que são de passeio náutico, temos rotas da Serra da Canastra, rota de queijo, rota de gastronomia, rota de turismo de eventos. Então assim, é um leque de rotas que nós temos aí, que está sendo lançado agora e que todos os turistas e todos os munícipes dessas 20 cidades vão ter aí na palma da mão um acesso fácil para poder fazer passear, divertir nessas rotas, conhecer esses lugares. Então assim, é uma grande diversidade de rotas. Vale a pena todos vocês virem aqui para conferir. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, destacou a importância do turismo para a economia de nossa cidade. Piuí é um berço, né, que está ao lado de Capitólio, Serra da Canastra, o Lago de Furnas e é muito bom fazer parte desse momento que é histórico aqui na nossa região. Tomara que seja o primeiro de muitos, isso fortalece a nossa economia, fortalece a nossa identidade como uma cidade e polo também desses locais maravilhosos que nós temos aqui em Minas. Tiago Santos ressaltou que toda cidade se beneficia com esse fortalecimento da economia com o turismo. É uma grande oportunidade para que os turistas, que ao invés de passar um, dois dias aqui na nossa região, eles possam passar de cinco a sete dias e conhecer tudo que todas essas 20 cidades têm a oferecer e o comércio dessas 20 cidades serão fortalecidos, a rede de hotelaria, a rede de supermercados, restaurantes, postos de gasolina. Então, é um todo que se beneficia com esse recurso sustentável, essa energia que o turismo traz aí para a nossa região. O empresário Jorge Abucáter, proprietário do empreendimento Cataguá, falou do início das obras do Parque Aquático Tuná e também dos outros atrativos que compõem o Cataguá. Primeiramente, queria paralisar a Piuí, maravilhoso, promovendo o encontro do circuito dessas rotas. Isso, para nós, ajuda demais o desenvolvimento turístico da nossa região. É tudo o que nós queremos e precisamos. O que o Papai do Céu tem nos agraciado demais com as belezas que nós temos aqui e agora fazer a nossa parte de desenvolvê-lo. O nosso Parque Aquático Tuná, graças a Deus, teve uma recepção muito boa pela população regional, nos acolheram muito bem e estamos iniciando agora, vamos iniciar o nosso empreendimento. E acredito que daqui a alguns meses, nós estaremos usufruindo dele com a qualidade que ele vai ter. Certo, nós estamos aqui em frente ao estande do Cataguá, onde são vários mirantes dos cênios, o Pauá e também o Parque, o Pauá é o Parque de Aventura e o Tuná, que é o Parque Aquático. É muito importante vocês estarem aqui com esses 20 municípios que estão aqui, também para conhecer um pouco mais sobre o empreendimento Cataguá. Com certeza, estamos aqui para nos apresentarmos cada vez mais para a nossa sociedade o nosso empreendimento Cataguá. Ele é composto pelo Parque Mirante dos Cênios, o Pauá Parque de Aventura e o nosso Parque Aquático Tuná, que estamos começando ele agora, o Parque Mirante dos Cênios já está em funcionamento, o Parque de Aventura Pauá também já está em funcionamento. E se Deus quiser, daqui a alguns poucos tempos, o Tuná estará em funcionamento. Nós temos visto muitos vendedores de cota do Tuná aqui em nossa cidade e tem também pontos de venda, não é, senhor Jorge? Sim, nós estamos com a nossa equipe credenciada, fazendo a venda do título remido do Parque Aquático, né? Dando uma oportunidade para a nossa região de compor esse projeto. Esse é o objetivo, né? Nós agregarmos à população para todo mundo fazer parte desse projeto. Para encerrar, o secretário de Turismo e Cultura deixou um convite para que a população compareça ao evento nesta sexta e sábado. Dá a todos para virem prestigiar, tem shows maravilhosos aí e evento gratuito, entrada gratuito, estacionamento gratuito, um presente da Prefeitura de Piuí para todos vocês.